Você vai gravar o vídeo sobre o que agora? Cara, ontem no meu grupo de mentoria eu convidei o Ítalo Ventura, tá ligado quem é? Sei quem é, sei quem é. Então, o Ítalo é amigaço e também um exemplo de reinvenção de carreira. E ele tava contando como é que foi o processo, e teve uma conversa que ele teve com o filho dele, que eu falei, cara, isso daí foi transformador, e eu consigo transformar isso daí também numa espécie de exercício pra trazer pra galera, então o vídeo é sobre isso. Ele tem filho? Ele tem filho, então foi uma conversa real que ele teve, mas o exercício é justamente pra quem não tem filho, ou se você tem filho, você conseguir imaginar, se botar no lugar e ter essa conversa no futuro. Então, por isso que eu acho que é poderoso pra galera. Interessante, quero ver. Olá, se você é novo no canal, meu nome é Ian Borges, eu sou especialista em reinvenções e meu objetivo aqui é te ajudar a se tornar o CEO da sua própria vida. Deixa eu te fazer uma pergunta, você tem orgulho da sua carreira hoje? Tudo que você conquistou, do seu trabalho, daquilo que você tá realmente semeando? Porque se você tá na dúvida, uma boa maneira de você ter clareza é botar o seu filho aí do lado, e caso você não tenha filho, filha, e mais de nada aqui 10, 20 anos, o período que for, é você tendo essa conversa com o seu filho e contando sobre a sua carreira, contando o que você faz. Você teria orgulho de tudo que você tá construindo, das experiências que você tá acumulando, do impacto que você tá causando, das contribuições que você tá fazendo, ou nada disso, né? Porque talvez você esteja apenas no emprego, deixando a vida passar, ganhando o seu salário aí no final do mês, sobrevivendo, mas na hora de falar com o seu filho, né, de trocar essa ideia, será que ele teria orgulho de você? Você acha que você teria orgulho de contar a sua história pra ele? Isso é muito poderoso, porque quando você pega essa relação pai e filho, aprendizado, né, passar pra frente o seu legado, imagina as conversas que você teve com seus pais, né? Elas foram estimulantes, elas foram positivas, elas te influenciaram de alguma forma aí na sua vida. Eu lembro que quando eu conversava com o meu pai, ele era um grande sonhador, um explorador, queria, né, visitar o mundo inteiro, viver novas experiências, e isso influenciou muito as minhas decisões hoje em dia, principalmente relacionado ao meu valor de liberdade, e sempre buscar estar livre, ter liberdade geográfica, ter liberdade de pensamento, né, me influenciou também em sempre buscar novas experiências, aprender, ter mais curiosidade. Da mesma forma, eu aprendi a ter garra, persistência, determinação com a minha mãe, que foi uma das maiores guerreiras aí que eu consigo pensar, porque a gente teve também um irmão, né, que infelizmente eu perdi quando tinha 11 anos de idade, e ele tinha uma doença que era microcefalia, então, desde que ele nasceu até 15 anos de idade, ele praticamente tinha um estado vegetativo, então minha mãe teve que abrir mão de tudo pra cuidar dele. Então os meus pais foram verdadeiros heróis, tiveram uma grande influência na tomada de decisão da minha vida em relação à minha carreira. Então você deve se perguntar, o que você tá fazendo hoje de inspirador, de estimulante, de positivo? Porque tanto pro bem, quanto pro mal, você vai influenciar os seus filhos. E eu também herdei coisas não tão positivas dos meus pais, né, que a gente não tinha um pensamento muito abundante, então eu acabei que durante um bom tempo da minha vida eu estive mais naquele modo sobrevivência, buscando seguro, buscando conforto, né, eu comecei a me reinventar e me desafiar nos últimos anos, mas ainda tenho várias amarras e heranças aí do passado em relação a isso. Então pense que você poderia ensinar e inspirar os seus filhos, mas não só na teoria, principalmente na prática, você precisa ser o exemplo, você precisa ser o herói dos seus filhos e você deve se perguntar hoje, o que você tá fazendo com a sua carreira, com o seu projeto, com o seu propósito, é de dar orgulho pros seus filhos ou não? Se não, tá na hora de você reinventar a sua carreira, você buscar novos caminhos, porque a vida é uma só, o tempo passa e quando você menos espera, chegou o final da sua vida e você acumulou uma série de frustrações e arrependimentos. Então, haja agora, se bote em movimento para construir uma carreira muito mais alinhada com aquilo que importa pra você, de maneira que você consiga responder essa pergunta aí, dando mais orgulho pros seus filhos no futuro. Então é isso, se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário aí embaixo e compartilhe esse vídeo com uma galera, porque assim a gente leva essa mensagem pro mundo. Se você curte esse tema da reinvenção de carreira com mais qualidade de vida, me segue no Instagram também, arroba Ian P. Borges, e dá uma olhada no meu podcast que eu venho entrevistando várias pessoas que passaram aí por histórias inspiradoras. Então é isso, até o próximo vídeo, valeu!